Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, finalmente, eu vim trazer pra vocês, mostrar pra vocês o meu planner, tá? Não sei se todo mundo vai se identificar com esse tipo de vídeo, eu nunca fiz nada parecido com isso, mas é uma coisa que eu já queria ter, né? Já tinha uns dois anos que eu tava querendo comprar um planner, mas não tava cabendo no meu orçamento, na verdade não era prioridade. E aí, no final do ano passado, no final de 2017, surgiu uma promoção e aí eu comprei, eu não lembro quanto que foi, gente, eu não sou boa com números, mas foi um preço até que bacana pela proposta, né, do produto. Então eu escolhi essa capa aqui, o meu planner é da Evertop, tá? Eles têm planners de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é capa, tem caderno universitário, enfim. É uma empresa aí bem bacana nessa área de agenda, de planner, de caderno, de personalizar, sabe? Essas coisas. Bom, então eu escolhi essa capa floral aqui, com fundo preto, é um planner de capa dura, tá? Tem mais dois itens que não estão aqui, mas eu vou pegar pra mostrar até o final do vídeo, que é o separador, que é uma divisorinha que tem um pompomzinho rosa. Eu não uso porque vai acabar sujando aquele troço rosa e vai ficar feio, e aí eu acabo me desfazendo, então eu guardei que também pra mim não faz diferença. E tem um caderno de adesivos que eu já vou mostrar pra vocês. Bom, então como eu falei, ele é da Evertop, e eu vou mostrar pra vocês por dentro. Se vocês quiserem um vídeo mais específico de como eu me organizo com o planner, deixa aqui abaixo nos comentários que eu faço sim pra vocês. Eu ainda estou me adaptando ao planner, porque eu tava muito acostumada com agenda. Mas aí, como eu falei pra vocês, que eu já tava querendo comprar um planner, já tinha dois anos, e aí eu vi a proposta e achei bacana, e se a gente não testar pra ver se a gente vai se adaptar ou não, a gente nunca vai saber, né? Bom, então ele tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ele vem aqui, essa parte aqui pra gente colocar os dados, eu coloquei meu nome, meu e-mail e meu telefone. E aí ele vem, esse detalhezinho aqui, ó, na primeira página, que é visão rápida e informações relevantes. E vem cada mês num quadradinho, então você coloca aí o que é relevante a te colocar aqui. Aqui tem o calendário de 2017, 2018 e 2019, nessa segunda folha aqui. E aqui tem Connect-se. Aqui eu coloquei alguns logins e senhas meu, tá? Tipo, como o da Amerikay, da Contenho Grama, meu ID da Contenho Grama, coloquei meu CNPJ, o número da minha conta corrente da minha conta poupança, que eu sempre esqueço, minha inscrição estadual do MEI, e ainda falta colocar muita coisa aqui, gente. Que a gente vai deixando, eu vou sempre deixando pra depois e acabo esquecendo. E aí vem os meses, eu vou mostrar, eu vou mostrar fevereiro, que foi o mês que eu mais usei, porque ele chegou, o planner chegou pra mim no final de janeiro, tá? Então janeiro não foi um mês que eu usei muito, mas fevereiro eu usei bastante. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o mês de fevereiro. Então, ele vem assim, ó, cada mês tem uma página mais durinha, e aí vem aqui mostrando o mês e vem um plastificadinho pra não amassar, né? Ou pra dificultar de amassar e ficar feio. Então, aqui nessa parte aqui, a gente tem checkbox de objetivos. Então, você coloca todos os seus objetivos no mês, tudo que você quer, tudo que você pretende fazer, você coloca aqui. E depois você pode ir listando se tá ok, né? Se você fez ou não, se você alcançou ou não. E aqui tem o planejamento mensal, tem todos os dias do mês aqui. Tá, ó, mensal. E aqui nas outras páginas... Espero que o vídeo não esteja ficando bagunçado, gente. E aí, aqui na página seguinte, gente, tem o planejamento... Ah, tá, na página seguinte tem o quero e o preciso, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa, não é verdade? Então, aqui tem o quero e preciso. E que, na verdade, eu nem uso essa parte aqui pra isso, gente. Tipo, quero e preciso. Eu uso pra fazer anotações em geral, porque, às vezes, eu não consigo fazer anotação só aqui, aonde é o planejamento semanal. Então, eu faço aqui, tá? Aí, planejamento semanal do mês. Aí tem o dia 1º, dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º. E aí, nós temos 3 quadrados pra cada dia da semana, tá? E aí, eu separei aqui que isso foi ideia de uma youtuber que eu sigo aqui no... Aqui no YouTube, eu vou deixar o link do canal dela. Não, vou deixar o nome do canal dela aqui. Eu gosto bastante, ela faz vídeos sobre vários assuntos. E eu gostei muito do vídeo dela, mostrando o planner dela. Então, eu separei aqui esse primeiro quadradinho, gente. Eu separei como trabalho, o segundo como casa, e o terceiro como pessoal. E aí, gente, eu vou também trabalhando de acordo com a minha necessidade. Às vezes, o trabalho não cabe só aqui, eu desço, risco casa e desço pra cá. Tá? E aí, o que eu tenho de informação pra colocar em casa, eu coloco em pessoal e vice-versa, tá, gente? Eu trabalho de acordo com como dá, porque eu achei esse quadradinho aqui, tipo, do jeito que eu separei, eu achei que ficou pequeno. Mas aí, eu vou trabalhando de acordo com como dá, vou me organizando como dá o espaço, tá? E aí, eu gosto de adesivar, né? De deixar bem bonitinha a minha semana. Ó, essa daqui foi a segunda e a terceira semana de fevereiro. Então, fevereiro foi o mês que eu mais me planejei. Foi o mês que eu mais tive tempo, assim, todo domingo eu parava e planejava como ia ser a minha semana. E aí, aqui a gente tem esse detalhezinho aqui que tem o calendário do mês em todas as páginas, tá? Em toda a primeira página. E tem esse checklist e aqui embaixo tem anotações. Então, você também pode usar esses espaços como você quiser. Né? E aí, aqui, ó, eu coloquei, ó, essa semana aqui, como é que foi? Trabalho, casa, pessoal. E aí, eu coloco, gente, informações como... Eu marco os horários das minhas clientes, o serviço que elas vão fazer. E casa, eu marco, tipo, eu preciso trocar as cortinas da casa. Trocar pra, tirar pra lavar e colocar limpa. Aí, eu marco aqui em casa. É, trocar as cortinas. É, eu preciso, ó, aqui eu tinha que jogar veneno nas portas, porque agora no verão dá muita barata aqui. Então, aí, o que eu escrevi aqui, anotei aqui, jogar veneno nas portas. Porque é um modo de eu não esquecer. Porque a gente tem tanta coisa pra fazer num dia, que eu acabava esquecendo. E aí, a minha cabeça tava ficando já muito pequena pra tanta coisa pra fazer, pra tanta informação. E aí, eu tô compartilhando tudo no plano e tá dando certo, gente. Tô gostando. Ah, aqui o pessoal, eu coloquei aqui o horário que eu tinha com uma dentista pra fazer um orçamento de um aparelho novo que eu tenho que usar. Coloquei comer uma fruta, beber água. Aqui no pessoal, do dia seguinte, eu coloquei atividade física, beber água. Aqui, é o domingo, eu coloquei folga, né, porque eu não trabalho. Fazer um almoço especial. E aí, às vezes, eu coloco qual é... Coloco a receita que eu vou fazer, já deixo aqui, pra eu também não esquecer se eu tiver que comprar algum ingrediente. E aqui no pessoal, eu coloquei ir à praia, mas isso foi a expectativa, porque a realidade não foi pra praia. Então, o mês de fevereiro, ó, foi todo assim, gente. Foi todo muito bem planejado. Ó, essa página aqui, essa parte aqui, ó. Foi tudo muito bem planejadinho mesmo. Ó, as últimas semanas. Foi o mês que eu mais me planejei. Na verdade, eu peguei... Eu não planejei janeiro, planejei fevereiro, consegui fazer. Março também já foi corrido, eu não consegui. Ó, aqui. E aí, gente, eu achei bem legal essa última folha, que todo mês tem essa última folha, que é o controle financeiro mensal. Aí, aqui tem despesas, valor, pago com. E aqui tem a parte de crédito, tá? Então, a gente tem o saldo inicial, o saldo final e quanto a gente poupou, tá? Bem legal essa parte aqui também, eu achei bem legal. E aí, essa última parte é o feedback do mês. Então, você coloca aqui todo o teu feedback do mês. Ou eu... No mês de março, eu não usei. No mês de janeiro, eu não usei pra isso. Eu usei pra fazer anotações como os gastos mensais. Eu coloquei várias outras informações. No mês de fevereiro, eu também não fiz isso. Bom, gente, aí tem que cada mês tem uma corzinha diferente, né? Ó, aqui como julho é rosa, agosto é azul, setembro é verde, outubro é roxo, né? Ó, dezembro é laranjinha, como vocês podem ver. E aí, no final, aqui do planner, tem a hora é agora. Isso aqui, gente, eu não parei ainda pra sentar e ler, entendeu? Não tive tempo pra isso. Mas eu sei que aqui a gente coloca, tipo, metas. Metas, sonhos e essas coisas. E aí, tem uma, duas, três, tem quatro folhas pra você fazer isso. Aqui tem pra ver e ler. Tô de olho e tem a parte de telefones e tem essa parte aqui, ó, em branco, que você pode fazer anotações que você quiser, tá? E tem essa outra parte aqui, ó, que é essa página... Ai, meu, meu treino da academia, que tem essa paginazinha aqui, toda cheia de quadradinho. E tem essas outras páginas aqui em branco, que também você pode fazer anotações do que você quiser. E por último, finalizando aqui, tem essa bolsinha de plástico, bem legal, que eu sempre gosto de enfiar coisa dentro do planner, dentro da agenda. Eu sempre andava com isso. Bom, gente, esse é o planner. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros acessórios que vem. Pera aí. E aí vem com esse acessório aqui, ó, que você prende, né, dentro do planner, ó. Que você prende assim, tá? Pra você poder marcar a página da semana que você tá e tal. Ó, bem bonitinho. E vem um caderno de adesivos. Vem muitos adesivos. Ó, deixa eu trazer isso pra chegar mais perto aqui. Ó, tá vendo? Bastante adesivo pra você poder decorar seu planner, tá? Eu tenho que... Essa semana eu vou me organizar no planner, porque vai ser uma semana atípica. Ó, então vem muitos adesivos. Vem esses aqui de bolinhas. São várias bolinhas. Pra você poder identificar o que você já fez. Aí você pode separar por cor, né? Tipo, feito ou não feito, você separa por cor. Ó, gente, bem bacana. Vem muitos adesivos. Ó, tá? E aí, gente, pra usar junto com o planner, eu comprei algumas canetas. Porque não tem graça se eu usar só canetas no planner, né? Pelo menos essa é a minha opinião. E aí eu comprei esse estojo aqui, que eu não tinha estojo nenhum. E comprei algumas canetas. É... Um lápis e uma borracha e um marca-texto. Comprei o marca-texto na cor verde da Estabilo. Ele é assim. Tá? Mas tem várias marcas de marca-texto. É que quando eu fui comprar, só tinha essa caneta tradicional azul. Que eu não sei que marca que é. Paper Magic. É a quilométrica. É a quilométrica. Essa é a 101.0. Eu adoro essa caneta. Adoro o jeito que fica a minha letra com essa caneta. Comprei algumas coloridas. Dessa mesma marca também. Ó. Comprei essa azul clara, rosa e roxa. Aí eu tenho essa Bic Diamante. Que eu também adoro a pontinha dela. Aqui não fala. Mas eu gosto também da ponta dessa caneta. E comprei três da Estabilo. Comprei uma rosa. Essa aqui que é tipo um azul bebê cinza. Fica como cinza às vezes. E essa azul. A ponta da Estabilo é assim, ó. Bem fininha. Bem gostazinha de escrever. E aí eu comprei um lápis e uma borracha. Ah, tá, gente. Estava na mão do meu filho, ó. Daquele kit de caneta colorida. Veio essa verde também. Do kit de caneta colorida eram quatro. Aí tem essa verde aqui também, tá? Verde fluorescente. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Da proposta desse vídeo. Já era pra eu ter trago esse vídeo faz tempo. Mas eu não conseguia sentar e gravar. Assim com calma pra mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo. De comentar aqui abaixo. Você tem um planner? Tem de outra marca? Gosta? Me dá aí algumas dicas de como usar. Se você tem um modo diferente de usar. Eu vou gostar de saber como você usa. E se você ainda não é inscrito e gostou do canal. Se inscreve e ative as notificações. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau.